Boa noite, galera, Tubi! Tudo bem com vocês? Olha, comigo está ótimo, né? Agora são 9 horas da noite, eu já estou aqui na cama prontinha para dormir porque amanhã cedo eu vou fazer uma aventurazinha muito massa, como diz o povo, muito maneira vou fazer uma aventurazinha, né? E eu queria assim, sabe? Sabe quando você pensa assim, bom, eu sou corajosa, mas... Mas não, eu preciso orar, né? Claro que orar a gente precisou, precisamos, nós precisamos orar todos os dias Nós vamos descer amanhã num Paraglade, né? E ir lá em Terlac, vocês lembram que eu falei que eu ia descer de Paraglade, né? Que a gente, que eu ia filmar, quem acompanhou aí viu no vídeo do Interlac que eu falei do Paraglade, né? Então, vamos amanhã Então eu estou fazendo assim uma aberturazinha agora, né? Porque amanhã eu posso estar tão nervosa, cara! Eu posso estar nervosa demais amanhã, demais, demais, demais amanhã E que eu não sei o que vai rolar, né? E de repente, não sei se vai dar, eu sei que eu vou jogar, né? Estou jogando essa que eu estou avisando hoje, é sexta-feira Vou tentar dormir, espero ter uma boa noite, espero não ter pesadelos horríveis Oh, meu Deus! Imagina, pesadelos horríveis, não quero ter Eu tenho fé em Deus, eu acredito, sabe? Mesmo no meio cristão que a gente vive Eu tenho a Deus E o meu Deus é aqui dentro É no meu agir É no meu comportamento a cada dia A minha honestidade com as pessoas Por mais que... Eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito, né? Mas eu provo na medida do possível Às vezes a gente quer tanto, a gente exige tanto da gente Mas a gente não tem tempo, né? Pra gente conseguir fazer tudo direitinho Principalmente, eu estou falando agora de YouTube, né? Principalmente pra isso Mas no que... Em minha volta No que realmente eu posso Eu estou sempre pronta a ajudar E só Deus sabe das minhas intenções Se eu tenho interesse ou não, né? Eu digo o que eu não tenho, né? E a Bíblia diz que enganou o seu coração do homem, né? Vai saber se Deus for vasculhar lá Deus for vasculhar e não vai achar alguma coisa, né? Então A minha vida está na mão do Senhor E eu peço sempre que o Senhor Guarde meu coração e meu pensar Agora, o que eu faço? O que eu deixo de fazer, né? Que não faz mal pra ninguém Não faz mal pra mim Estou nem aí, ó Me julgue quem quiser Eu só falo uma coisa Eu quero é Deus Eu quero é Deus Já viu aquela música que fala assim Não importa o que vão pensar de mim Sei lá Eu sou péssima pra cantar, gente Até os mosquitos saem correndo de mim Eu quero Deus Deus, 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 Deus Eu quero é Deus Então, pra mim Não importa o que vão pensar de mim Eu quero é Deus, galera É Deus Então, ó Beijos E até amanhã De manhã Fui! Bom dia todo mundo Hoje é aquele dia Sabe aquele primeiro dia Que eu prometi Que a gente ia pular de Paraglide Como chama? Paraglide Paraglide Não, não Em português Parapente Vamos pular hoje de Parapente Então, fiquem Fiquem ligadinhos, tá? Vocês estão com medo? Então, fiquem pra vocês Aqui já em cima Já estou já com a roupinha Preparada Olha o Ivan aqui Olha o Ivan Dá o dedão aí, Ivan Dá o dedão E vamos nessa Vamos ver o que O que vai acontecer agora Olha Beijos Corre, Ivan Corre, Ivan Corre, Ivan Uhul Sogai Olha o Ivan Lá na frente, galera Galera, tô voando Vocês estão com medo? Eu tenho tempo de tomar um bolo Lá E tá tranquilo Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL